Hoje, há alguns desenvolvimentos críticos na direção de Torets. Aqui, os russos iniciaram uma extensa campanha de bombardeio, lançando ataques e abrindo uma nova frente perto de New York. Como você se lembra de um relatório anterior, uma rotação mal-sucedida da Brigada Ucraniana levou os russos a tomarem a iniciativa e lançarem um ataque surpresa em Pivnish. Os russos experimentaram sucesso inicial em seus ataques devido ao elemento surpresa e aos ucranianos não estarem devidamente estabelecidos em suas posições. No entanto, seus ataques rapidamente perderam ímpeto à medida que a surpresa se dissipava, e os ucranianos recuaram para suas formidáveis estruturas defensivas no assentamento. A situação perigosa em Pivnish atraiu muita atenção ucraniana, e as forças russas perceberam que sua ofensiva perto de Pivnish estava estagnando e não resultaria em um avanço significativo. As forças russas mudaram seu foco e começaram a bombardear implacavelmente a fortaleza ucraniana de New York ao sul para minar as defesas ucranianas aqui com bombas planadoras FAB. Imagens geolocalizadas revelam que os russos até utilizaram bombas FAB-3000 com mais de 1,4 toneladas de explosivos no Distrito Industrial em New York, que é o centro das defesas ucranianas na cidade. A campanha de bombardeio russa foi intensa e durou uma semana inteira, enfraquecendo significativamente as defesas ucranianas em New York. Os russos lançaram uma série de ataques à cidade do leste do sul. Enquanto os ataques russos do leste foram facilmente repelidos, os russos conseguiram derrotar as defesas preliminares ucranianas no sul movendo-se pelas linhas de árvores, estabelecendo uma posição nos arredores. À medida que os russos continuavam a avançar nos arredores do sul de New York, as fortificações ucranianas tornaram-se progressivamente mais difíceis, retardando o avanço russo a passos lentos. Imagens geolocalizadas divulgadas pelos russos mostram como eles usaram extensivamente drones, artilharia convencional e termobálica, e bombas planadoras para destruir qualquer posição ucraniana que não pudessem tomar em um assalto direto. Imagens de um drone de observação ucraniano até mostraram como um sapador russo usou uma mina antitanque como uma carga de demolição para destruir uma posição ucraniana. O soldado russo inicialmente tentou fugir após lançar a mina no edifício, mas, como esperado, não foi muito longe antes que a mina aterrissasse e ele fosse morto pela própria explosão. Se você deseja acessar as filmagens de combate originais e sem censura, pode encontrá-las em nosso canal do Telegram usando o link na descrição. Através de pura destruição, os russos conseguiram avançar mais para os arredores e tomar o controle do pequeno assentamento de Yurivka. Os ucranianos não cederam terreno sem lutar. No entanto, como mostram as filmagens geolocalizadas, os ucranianos estavam intensamente mirando nos soldados russos com drones FPV e granadas lançadas por drones. Os ucranianos também infligiram pesadas baixas nas forças russas apenas através de suas posições fortificadas, matando muitos soldados russos com tiros de armas pequenas. As filmagens geolocalizadas também mostram como os ucranianos utilizaram veículos de combate de infantaria Bradley para disparar contra as posições russas nos edifícios. As filmagens continuam enquanto uma brigada de assalto ucraniana desembarca do Bradley e limpa as casas ao redor. Esses contra-ataques enfraqueceram severamente os ataques russos, pois os Bradleys são incrivelmente eficazes nessas situações. Os Bradleys usaram seu canhão automático para destruir posições russas e suprimir os soldados russos para que a infantaria pudesse realizar seus assaltos. O vídeo original e sem censura de todas as operações defensivas ucranianas também pode ser encontrado em nosso canal do Telegram. Se olharmos para o mapa topográfico, podemos ver que a ponta de lança russa também está exclusivamente contida nas Terras Baixas. Como tal, os ucranianos podem efetivamente disparar contra os grupos de assalto russos, apenas piorando as perdas russas. Um analista militar russo afirmou que os russos enfrentaram dificuldades significativas em ampliar sua ponta de lança porque os ucranianos estabeleceram posições fortificadas fortes nas colinas e também minaram extensivamente a área. O analista russo também observou que um avanço russo adicional seria extremamente difícil. As posições ucranianas no distrito de Arranha-Céus estavam situadas em terreno elevado com pontos de tiro poderosos. Além disso, os ucranianos tinham controle total sobre as abordagens através de minas terrestres e drones. Então, os russos lançaram um plano que estavam preparando há muito tempo. Propagandistas russos revelaram que haviam cavado um túnel sob as defesas ucranianas de Novozheliva, controlada pelos russos, até as fortificações ucranianas de Arranha-Céus em New York. Os russos usaram esse túnel para mover a Brigada de Assalto Voluntária e veteram diretamente para as posições ucranianas, causando o caos e fazendo com que combates irrompessem na fortaleza ucraniana. Após garantir o desembarque, os russos conseguiram mover mais pessoal para expandir os combates por todo o leste de New York. Embora isso tenha sido um golpe significativo para os defensores ucranianos, a situação russa não era tão boa quanto parecia. O túnel que haviam cavado era apenas alto e largo o suficiente para que um soldado e seu equipamento passassem de cada vez, o que significava que os russos tinham apenas um suprimento mínimo de reforços e munição para seu desembarque. Além disso, a estreiteza do túnel tornava as evacuações de baixas impossíveis na prática, fazendo com que o ataque fosse uma viagem só de ida para muitos soldados russos. Devido à falta de uma linha de suprimento estável, a unidade russa experiente Eveteran também sofreu pesadas baixas, aumentando ainda mais as perdas totais russas em New York. O comando militar ucraniano também entendeu a natureza crítica dos desenvolvimentos e moveu a 95ª Brigada de Assalto Aéreo para ajudar a estabilizar a situação. Por outro lado, os comandantes russos ainda não realocaram nenhuma reserva para a região para substituir suas perdas. As perdas exatas russas não são aparentes. No entanto, analistas militares confirmaram que a 132ª Brigada Russa sofreu altas baixas, com dois regimentos sendo quase completamente destruídos e a experiente Brigada Eveteran também sofrendo pesadas perdas. Essas alegações já indicam uma estimativa de 2.000 a 4.000 perdas russas após apenas duas semanas de combates intensos. No geral, os ucranianos ainda estão sofrendo com as consequências da rotação fracassada da Brigada. Os russos aproveitaram ansiosamente essa oportunidade, já que esta região tem sido um espinho no lado russo por quase dois anos e meio. Apesar de fazerem ganhos significativos e contornarem as fortes fortificações ucranianas no distrito de Arranha-Céus, as perdas russas dispararam principalmente devido ao avanço deles estar restrito às terras baixas, sob controle de fogo das posições ucranianas nas colinas, bem como a feroz resistência ucraniana nos arredores do sul. Apesar do sucesso inicial da tática de túnel russa, isso não será suficiente para sustentar suas operações ofensivas. Especialmente sem novas reservas russas sendo movidas para a área e os ucranianos movendo uma brigada experiente e bem treinada para ajudar a estabilizar a frente. Em agradecimento ao seu contínuo apoio, tenho o prazer de anunciar uma venda exclusiva em nossa coleção de bandeiras duplas. Neste momento, você pode adquirir nossos itens mais vendidos com bandeiras duplas com descontos substanciais de 30% a 40%. Se você gostaria de mostrar sua solidariedade com nossas bandeiras duplas e apoiar meu trabalho, agora é uma oportunidade ideal para fazer uma compra. Os descontos terminarão em apenas 7 dias. Então, confira o link na descrição, encontre a bandeira do seu país e aproveite esta oferta antes que expire. Agradeço verdadeiramente o seu contínuo apoio ao meu trabalho.